Bom pessoal, nesse caso aqui então, nós temos um desenho técnico da vista frontal da nossa peça, onde nós temos várias informações, só que olhando de cara, para quem não conhece desenho técnico, olha essa vista frontal aqui e dá para entender que a peça poderia ser dessas duas formas, ou cilíndrica ou prismática, porque quando eu olho essas peças de frente, vocês vão observar que elas são muito parecidas, eu tenho aqui e aqui duas áreas retangulares igual ao que eu tenho aqui, e aqui e aqui são duas áreas retangulares igual ao que eu tenho aqui também. Só que nesse caso aqui em especial, o que ele fala aqui para a gente? Ele fala aqui que a peça possui um diâmetro, diâmetro e diâmetro. Quando você tem essa simbologia indicada na sua peça, que é o símbolo de diâmetro, obrigatoriamente mostra para a gente que essa medida daqui até aqui é circular, fazendo com que a gente opte por essa peça aqui, porque ela fala para a gente que este elemento forma um círculo, um círculo de diâmetro de 20. E aqui atrás é um círculo com o diâmetro de 15. Muito bem. Agora, nós temos outras informações importantes. Então, essa parte aqui a gente já pode eliminar, a gente já sabe que esse corpo não é o corpo que a gente está querendo utilizar. Depois, ainda nessa peça aqui, ele fala aqui para a gente que possui um chanfro, que é uma quebra de canto, de 1mm por 45. O que está dizendo isso? Está dizendo o seguinte, eu vou ter um chanfro nessa superfície aqui, e olha só, olha a quebrinha de canto que eu vou ter aqui. E essa quebrinha de canto vai ter 1mm apenas. Então, vai ser uma quebrinha de canto bem pequenininha ali, de 1mm. Só que para a gente ter as dimensões corretas dessa peça, eu preciso dar uma organizada no meu desenho, que vai ser, eu preciso vir aqui e colocar as dimensões. Aqui, essa dimensão aqui vai ser de 15mm, e essa dimensão aqui vai ser de 20mm. Ok. E depois eu preciso colocar alguns comprimentos. Por exemplo, esse comprimento aqui, quanto vai ser esse comprimento? Se vocês forem avaliar, ele fala que o tamanho total da minha peça tem 80mm. E a medida daqui até aqui tem 35mm. Então, essa cabeça maior, que vai ser de diâmetro de 20mm, vai ter 80mm menos 35mm. Então, vai ser aqui menos 80mm mais 35mm. E aí, eu vou ter o valor que eu gostaria. Então, temos aqui o valor que seria. Ficou com 45mm ali. É que o dimensional dela aqui, aparentemente, não está muito igual. E do outro lado aqui, eu vou ter exatamente quanto? Exatamente o valor de 35mm. Com isso daqui, o que acontece? Eu preciso ter o comprimento total dessa face até essa face de quanto? De 80mm. Olha lá, ele está falando 80 aqui para mim. E desta face aqui até esta face aqui, precisa ter os 35mm. Show de bola. A única coisa aqui é que o desenho em tridimensional, ele ficou na medida exata. E aqui, o nosso desenho está meio fora de escala. Bom, nesse caso aqui em específico, o que mais que eu tenho? Do mesmo jeito que eu tive um chanfrinho desse lado aqui, eu vou também fazer um chanfro do outro lado de 1x45. Então, eu vou pegar nesse elemento que eu tenho aqui, vamos editar e vamos selecionar também mais esta face aqui, também com 1mm. Muito bem, então eu tenho um chanfrinho de cada lado com 1mm. Um chanfrinho aqui e um chanfrinho deste outro lado aqui. Em função de quem? Bem, desta informação que eu tenho aqui e desta informação que eu tenho aqui. Muito bom. Agora, o que mais nós temos? Nós temos um outro rasgo arredondado aqui, de 1,5mm. Uma parte meio arredondada aqui. Como é que eu vou fazer para criar este elemento? Eu vou pegar novamente o rascunho na vista frontal. Eu vou fazer aqui para ele um círculo, olha só, um círculo de 1,5mm, que é o tamanho que ele necessita. Dessa forma aqui, eu vou entrar aqui no comandinho de slice aqui do lado, para poder olhar a peça por dentro. Porque agora eu estou olhando a peça por dentro. E vou colocar este furo, este círculo, exatamente aqui. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou entrar em uma outra ferramentinha aqui, que se chama projetar e include. Eu vou pegar aqui o intercept. E vou dar um clico na figura e dou um ok. Ele criou para mim, eu não sei se vocês conseguem observar, mas ele criou um ponto, um pontinho roxo aqui para mim e uma linha aqui também. E isso eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui o coincidente, eu vou pegar este pontinho nessa linha, coincide este aqui, neste aqui. Muito, muito bom. Feito isso, o que mais eu tenho que fazer? Eu vou agora utilizar um comando de revolução e vou mandar cortar nesse eixo, cortando. Olha que bacaninha, já fez o canalzinho ali para mim. Dessa forma, vocês podem perceber que o meu desenho está muito, muito parecido. Ele só não está com esse corpo do mesmo comprimento, mas eles estão muito parecidos. Muito bom. Pessoal, do jeito que está aqui, vocês fizeram uma leitura e uma interpretação desse desenho, do desenho técnico que está aqui do lado. Nós já percebemos que esses corpos são cilíndricos, essas duas partes azuis são cilíndricas. Por quê? Porque ela possui o símbolo de diâmetro aqui e diâmetro aqui. Muito bem, então nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Nós estamos falando aqui que vai ter o diâmetro de 20 milímetros e uma tolerância de 0,35. No outro caso, vai ter 20 milímetros e uma tolerância de menos 0,22 milímetros. Isso vai me gerar 20,35 e neste outro vai me gerar 19,78. Numa dessa, o que nós temos aqui? Nós temos um valor de dimensão máxima e um valor de dimensão mínima. Então nós vamos ter aqui a dimensão máxima de 20,35 e a dimensão mínima de 19,78. Qualquer variação que exista entre 19,78 até 20,35 é aceitável para esse diâmetro que nós temos aqui. Qualquer variação, por exemplo, no diâmetro de 15, esse foi então para o diâmetro de 20. As variações agora, no diâmetro de 15, nós vamos ter valores de 15 mais 0,11 e 15 menos 0,15. Olha só, nós temos aqui mais 11 centésimos e menos 15 centésimos. Isso vai me gerar valores de 15,11 de dimensão máxima e vai me gerar o valor de 14,85 para dimensão mínima. Isso mostra para a gente que qualquer valor que vá de 14,85 até 15,11 também é aceitável para a medida de diâmetro de 15. E assim sucessivamente para as outras cotas. A de comprimento de 35 e aqui é comprimento de 80. Aí referente ao nosso desenho, eu vou ter um comprimento total dessa face até essa face com 80 milímetros, mais ou menos 32 centésimos. E nesta face que eu tenho daqui até aqui, eu vou ter 35 milímetros, mais ou menos, aqui mais 10 centésimos e menos 5 centésimos. Então por aqui a gente já começa a instalar na mente de vocês o conhecimento de leitura e interpretação de desenho, junto com a imagem em 3D de como seria a nossa peça, juntamente com as nossas tolerâncias para você poder fazer a parte de análise dimensional. Muito bem, então nesse caso aqui nosso, o que nós vamos ter? Eu tenho aqui o eixo e eu tenho o furo. Quando eu tenho o eixo, o diâmetro mínimo do eixo que é permitido e tenho o diâmetro máximo que ele é permitido, e eu tenho um furo também com o diâmetro mínimo e com o diâmetro máximo, se eu respeitar a dimensão mínima e a dimensão máxima do furo e respeitar a dimensão mínima e a dimensão máxima do eixo, e encaixar essas duas peças, eu vou ter uma folga. Essa folga pode ser uma folga mínima ou uma folga máxima. O que seria? A folga máxima seria se o diâmetro do furo pegasse o maior tamanho e o diâmetro do eixo pegasse o menor tamanho. Quando eu tenho o diâmetro do furo no maior tamanho e o diâmetro do eixo no menor tamanho, eu vou ter a maior folga permitida. Se eu tiver o inverso, a dimensão máxima do eixo e a dimensão mínima do furo, eu mesmo assim vou ter uma folga. Porém, eu vou ter uma folga mínima, aonde eu encaixo essas duas peças e eu vou ter ali uma mínima folga que o nosso equipamento necessita para estar funcionando. Mas, em ambas as situações, eu tenho folga. Muito bem, se a gente for dar uma olhadinha nessa outra imagem que nós temos aqui, o que nós vamos ter agora? Você bate o olho e você olha e fala, caramba, Daniel, olha o tamanho do eixo que tem aqui para entrar nesse furinho. Alguma coisa aqui não vai encaixar. E a ideia é justamente essa. Nesse caso aqui, o que nós temos? Nós temos um furo com um determinado tamanho menor do que o tamanho do eixo. O eixo sempre vai estar maior do que o furo. Quando o eixo é maior do que o furo, eu sempre vou ter uma coisa chamada interferência. Na hora que eu for montar o furo com o eixo, vai montar com interferência. E aí vem a pergunta. Eu também vou ter o diâmetro do furo, dimensão máxima e dimensão mínima, e vou ter também o diâmetro do eixo, a dimensão máxima permitida e a dimensão mínima permitida. Agora, independente dos tamanhos, eu vou ter a interferência máxima ou uma interferência mínima. Mas em ambas as situações eu vou ter interferência. Esse desenho aqui, ele às vezes dá uma assustada e fala, caramba, Daniel, mas olha o tanto de interferência que está dando. Esse desenho é apenas uma representação. Essa tolerância que ele está falando, essa quantidade de material que vai estar aí, não deixando uma peça encaixar na outra, essa interferência, ela é na casa dos microns. E o que seria essa interferência na casa dos microns? Seria a interferência de milésimos de milímetros. Eu pego um milímetro, divido em mil partes e venho pegando aqueles pedacinhos ali de um milésimo em um milésimo. Então essa interferência é bastante pequena em alguns casos. Bom, agora nós temos também esta opção aqui, essa terceira opção, que é chamada de ajuste incerto. O que seria esse ajuste incerto? Quer dizer o seguinte, o furo vai ter dimensões mínimas e máximas, tamanhos mínimos e máximos, e os eixos também vão ter dimensões mínimas e máximas. Só que se vocês forem observar, se eu tiver a dimensão mínima do furo com a dimensão máxima do eixo, vai dar interferência. Ele vai entrar com uma certa interferência. Agora, se eu tiver a dimensão máxima do furo com a dimensão mínima do eixo, ele já entra com uma certa folga. O que quer dizer isso então? Que esse ajuste vai oscilar entre uma mínima folga e uma mínima interferência. Então ele vai ser um ajuste muito preciso entre as peças. E ele vai vir entrando aí com, possivelmente, com batidinhas, uma marteladinha bem leve, ou então uma pequena força entre as partes. Muito bem, porque é o tal do ajuste chamado ajuste incerto. Ótimo! Nós vamos ter aqui também uma coisinha chamada grau de tolerância. O que seria esse grau de tolerância? São os ITs que nós vamos encontrar. São 20 níveis de ITs, que varia de IT01 até IT18. Temos ainda o IT01 e o IT0, que não são muito utilizados. Bem, e do que se trata isso aqui? Se trata do seguinte, ó. Do IT01 até o IT3, ele trata da mecânica extra-fina. Já é uma usinagem, assim, extremamente fina. O que seria usinagem? É um processo de fabricação, onde vai remover material e vai dar ali um acabamento superficial muito bom e vai dar uma tolerância também muito apertada. Muito justa. Agora, o IT de 4 até o IT de 11 trata-se de uma mecânica normal. O que seria uma mecânica normal? Que normalmente se utiliza na área de usinagem. E o IT de 12 até 16 fala-se de mecânica grosseira. Muitas vezes até dificilmente a gente acaba utilizando um IT tão grosseiro desse tipo, porque a nossa mecânica é mais precisa do que isso. Bom, nesse caso, o que nós vamos encontrar com muita frequência? Nós vamos encontrar com bastante frequência esse tipo de cota, 25H7. Quando a gente tem aqui 25H7 e, por exemplo, 25G6, nesse caso ele fala do eixo e, nesse caso, ele fala do furo. Quando ele entrou aqui o H7 maiúsculo, nós estamos falando do furo. E, nesse caso aqui, o 25G6 minúsculo, nós estamos falando do eixo. Essa montagem entre o eixo e o furo vai ficar desta forma e ele pode ser representado desse jeito, 25H7 barra G6. O H7 nós sabemos que é do furo porque ele é uma letra maiúscula e sempre letras maiúsculas são referentes às peças fêmeas. Já o G6, letra minúscula, é referente ao eixo, sempre eixo, letras minúsculas. Então, se você tiver uma montagem de um conjunto com essa descrição, você já sabe do que se trata. Bom, pessoal, então, nesse caso, o que nós vamos ter aqui? Reparem, eu tenho 85H7 barra G6. O que que quer dizer isso? Quer dizer que o H7 maiúsculo é a tolerância do furo e o G6 minúsculo é a tolerância do eixo. E pra onde a gente vai com isso aqui? Nós vamos para cá. Aqui, nós vamos ter a seguinte informação. De cara, o que eu consigo responder dessa tabelinha? Eu consigo responder 85, que eu vou ter de dimensão nominal do eixo, que é o valor da cota, e 85, que é a dimensão nominal do furo. Então, essas duas informações, apenas olhando aqui em cima, a cota de 85, o 85 é chamado de dimensão nominal. Então, eu já sei que eu tenho aqui 85 no eixo, 85 no furo, sem problema nenhum. Bom, agora vem algumas perguntas muito importantes a ser respondidas. Afastamento superior, afastamento inferior, dimensão máxima, mínima, campo de tolerância e o tipo de ajuste que eu vou ter. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou precisar olhar uma tabelinha. Essa daqui é a tabelinha que eu vou precisar estar trabalhando com vocês. O que acontece com essa tabelinha aqui? Nessa tabelinha, se vocês forem observar, eu tenho aqui, ó, H6, J6, M6, H7, olha só, qualidade 7, lembra daquele IT de trabalho, H7, que é a nossa tolerância, que está falando aqui pra gente, ó, 85 H7. Eu tenho aqui, então, agora que verificar aonde está o 85. Veja só. Na parte superior aqui, eu tenho limites de diâmetros. Limites de diâmetro de 1 a 3, acima de 3 até 6. Como eu estou com 85, eu vou lá, ó, de acima de 80 até 120. Dessa forma, eu vou pegar, então, esta coluna, 80 até 120, e vou procurar ainda o H7, ó, o H7 está aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar o H7 aqui e vou vir seguindo a linha dele, ó, até chegar nos 80 lá, ó. Olha só, aqui nós temos um 0 mais 35. Então, o que eu tenho que colocar aqui pra ele, ó, 85 H7 maiúsculo. Muito importante nessa nossa tabela é a gente estar olhando, pessoal, na parte das letras maiúsculas, que é referente à parte dos furos, ó. Tolerância dos furos. Muito bem. Feito isso, então, eu tenho aqui tolerância dos furos, H7 como nós já vimos, e encontramos um determinado valor. Qual foi esse valor? Valor de 0 e mais 35. Show de bola. Tá aqui. 85H7 mais 0 mais 35. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu vou ter que fazer duas continhas. 85 mais 0 e 85 mais, aqui entra um item muito sério, 0,035. Essa nossa tolerância, pessoal, é na casa dos microns. E se vocês forem observar aqui, ele fala aqui pra gente, ó, a tolerância dos furos em microns. Que é esse Mzinho diferenciado aqui, a letra Mi. Esse microns aqui quer dizer milésimos de milímetro. Lembram lá que a gente falou de três casas decimais? Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho 0,035. Isso mostra pra gente que nós temos três casas depois da vírgula. Então, nós já estamos na casa milesimal. Muito bem. Respeitando isso, então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma dimensão de 85,000 e a outra vai ser 85,035. E aí vem a seguinte pergunta pra vocês. Qual é a dimensão máxima desse meu valor e qual é a dimensão mínima? Dessa forma, vocês podem parar e olhar e ver que o 85 é menor do que o 85,035. Então, essa daqui é a dimensão mínima. E se vocês forem observar, como esse daqui é maior do que aquele lá, a dimensão máxima. Muito bem. Dessa forma, então, o que a gente coloca aqui no furo? A dimensão máxima vai ficar de 85,035 de dimensão máxima. E a dimensão mínima vai ficar de 85,000. A dimensão mínima. E aí ele pergunta aqui pra gente, ó, quem é o afastamento superior? Pessoal, afastamento superior é quem determina a dimensão máxima. Quem determina a dimensão máxima é o afastamento superior. Então, ele vai ser aqui, ó, o afastamento superior. A dimensão máxima define o afastamento superior. Quem que vai ser o afastamento superior? 0,035. E aí vem a pergunta, Daniel, e quem é a dimensão mínima? O afastamento mínimo. O afastamento mínimo é quem foi definido pela dimensão mínima. Dimensão mínima, quem foi? Foi o zero. Então, o zero vai ser o afastamento inferior. O afastamento inferior. Muito bem. Então, aqui, zero vai ser o afastamento inferior. Muito bem. Chegando nessas conclusões, a gente passa agora a fazer as contas dos furos. E a continha do furo vai ser o quê? Nós vamos ter 85G6 minúsculo. 85G6 minúsculo. Se a gente for dar uma olhadinha na tolerância da parte dos eixos agora, ó, na parte de baixo. Tolerância dos eixos. Nós também vamos trabalhar acima de 80 até 120, porque a dimensão está em 85. Só que agora eu venho aqui, ó, no G6, ó. Esse G6 aqui, pra mim, é muito importante, ó. E aí, o que eu vou fazer? Esse G6 aqui, eu vou seguir até o tamanho lá de 85. G6, então, ele vai vir aqui, ó. Menos 12 e menos 34, ó. Menos 12 e menos 34 vinha lá da parte do G6. Olha só. Aqui vai ficar mais fácil. Ó, de 80 a 120. G6, vou passar ele pra cá, ó. Ó, menos 12 e menos 34 é o que bate aqui com o valor de 80 até 120. Então, eu vou colocar aqui pra ele, ó. Menos 12 e menos 34. Feito isso, então, qual vai ser as contas que eu preciso realizar? Eu vou precisar fazer aqui. 85 menos 0,012, que é uma das continhas. E 85 menos 0,034. Quanto que vão dar essas contas? Eu vou ter 84, isso aqui vai ser igual, 84,988. Se eu fizer a continha aqui de 85 menos 12 milésimos, vai dar 84,988. Isso aqui vai ser a dimensão... Pô, não vamos pensar em dimensão ainda. Vamos ver a outra. E o outro vai ser 85 menos 0,034, vai dar 84,9. Aqui vai dar 66. 9,66 é 85 menos 0,034. Numa dessa, já dá pra vocês perceberem quem vai ser a maior medida e quem vai ser a menor medida. Nesse caso aqui, se vocês forem observar, quem que seriam as dimensões máximas e quem que seriam as dimensões mínimas? Eu teria aqui dimensão máxima... Dimensão máxima, o 84,988. E eu tenho aqui a dimensão mínima referente a 84,966, porque a medida é a menor. Muito bem. E depois eu venho à seguinte pergunta. Quem vai ser o afastamento superior? Eu vou ter quem definiu a dimensão máxima, é esse 0,12. Então esse daqui é o afastamento... Afastamento superior. E quem definiu a dimensão mínima? Foi o menos 0,034. Então esse vai ser o afastamento inferior. Nesse caso aqui, então, eu vou ter que completar a minha tabelinha. Afastamento superior vai ser menos 0,012. Afastamento superior. Afastamento inferior vai ser menos 0,034. Depois, dimensão máxima, oito quatro, vírgula nove, oito, oito. E dimensão mínima, oito quatro, vírgula nove, meia, meia. Depois, então, nesse caso, nós vamos ter agora o campo de tolerância e o tipo de ajuste. O campo de tolerância é muito simples, pessoal. Basta vocês fazerem uma continha aqui, uma continha de menos e uma continha de menos. Se vocês fizerem uma continha de menos aqui, olha só. Oito quatro, nove, oito, oito, menos oito quatro, nove, meia, meia, vai dar o campo de tolerância seu. Que aqui vai dar 0,022. Se vocês fizerem a continha de menos, vocês vão ter esse valor. 0,022 ou 22 milésimos. E nesse outro caso aqui do furo, vocês vão ter 0,035. 0,035 milésimos, então, é o campo de tolerância no caso do furo. Então, um menos o outro. 0,035 menos 0,035. Muito bem. Agora, o ajuste, ele é um só. Ele não precisa estar dividido aqui, olha. O ajuste, ele é um só. Eu quero perguntar, eu estou perguntando para ele. Isso daí vai ser folga ou vai ser interferência? E aí a gente vai ter que avaliar. Avaliar quem é a dimensão máxima e avaliar quem é a dimensão mínima. E verificar se isso vai dar folga ou se vai dar interferência entre as peças. Reparem que isso é bem simples de fazer. Se vocês observarem este lado daqui, ó, dimensão máxima e mínima do eixo, sempre é menor que 85. Então, o eixo sempre vai ser menor do que 85. E se vocês forem avaliar este lado de cá, que é o lado do furo, este lado de cá sempre é maior do que 85. Então, se vocês forem ver, o furo sempre é maior do que 85 milímetros. Nesse caso, então, eu sempre vou ter um furo maior do que o eixo. Então, sempre vai dar folga. Então, aqui embaixo, nós vamos colocar que o ajuste será com folga. Sempre eu vou ter folga na minha estrutura. Uma outra forma também muito interessante de vocês verem isso daí, é vocês avaliarem. Dimensão máxima do eixo com dimensão máxima do furo e ver se vai dar folga. Nesse caso, 84,988 com 85,035 vai dar folga. O eixo é menor. Se vocês verem aqui, ó, 84966 com 85 também ele é menor. Então, dá folga. Aí eu pego o de cima aqui, ó, 84988 e vou verificar com este aqui de baixo, ó, 85,000. Também vai dar menor. Então, ele também vai dar folga. E nesse caso aqui, 84966, agora com o de cima, 85035. Também vai ser menor. Também vai dar folga. Então, nesse nosso caso aqui, folga é o tipo de ajuste que nós temos.